Olá, tudo bem com vocês? Vamos aprender esse coraçãozinho aqui de lã. Espero muito que vocês gostem, não saem daí pra acompanhar a lista de materiais. Eu vou usar lã. Olha, essa lã aqui, tá vendo? Ela é mais grossa. Eu vou usar essa mais fininha, eu esqueci o nome dela, acho que é Baby. Alguma coisa Baby, eu acho que é. Então, só pra mostrar pra vocês que essa aqui é bem mais grossa, essa é mais fina. Eu vou usar a mais fina, uma tesoura, um garfo. Cola quente, só isso. Vou cortar um pedaçozinho aqui, uns 30 centímetros, mais ou menos. E vou colocar aqui, ó, no meio, tá vendo? No meio, e vou enrolar aqui. Por enquanto, eu vou puxar um pouquinho mais, só pra não ficar muito grande aqui. E aqui, eu vou dar 80 voltas. Ó, vou dar 80 voltas aqui. 3, 4, essa pontinha tá aqui embaixo. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu vou fazer 80 vezes. Pronto, fiz aqui, ó, 80 voltas, eu vou cortar aqui. Vou pegar essa pontinha que está aqui, ó, e vou amarrar. Eu vou tentar fazer um nozinho aqui bem forte. Ó, agora eu vou tirar. E vou dar mais algumas voltinhas aqui, ó. Bem firme, ó. Puxando bem aqui. Pra não soltar. Agora, eu vou fazer aqui alguns nozinhos. Mais um nozinho. Pegar uma tesourinha menor pra me cortar aqui. Corta aqui no outro lado, ó. Ó, agora eu só vou acertar. Olha que fofura. Vocês vão fazer três bolinhas iguais. Que a minha já fez. Tá vendo? Três bolinhas. Ó, agora eu vou pegar aqui. Pegar qualquer uma dessas daqui. Eu vou abrir aqui, deixa eu ver. Vou procurar um cantinho aqui, ó. Aí, eu vou passar a cola. Nossa, saiu lá o que aconteceu. Aí, eu venho com a bolinha e colo. E eu vou vir aqui, agora eu vou colar a outra aqui, ó. Do ladinho, ó. Ó, eu venho com a outra bolinha e vou colar ela aqui. Aí, já ficou o coraçãozinho praticamente, né? Agora é só cortar, ó. Pra acertar todinho, ó. Nem vou precisar cortar muita coisa. Olha que bonitinho que ficou. Agora eu vou pegar aqui, ó. Ó, acertei todo esse lado. Agora eu vou vir pra esse. Eu vou acertar também. Eu vou cortar pra acertar. Ó, ficou igual, tá vendo? Tem que ficar os dois lados iguais. Peguei uma pérola número 10. Passei aqui por dentro, ó, do fio. Pode ser também isso aqui, ó. De chaveiro. Vou fazer um nozinho aqui. Nessa parte de baixo. Pra não sair a pérola, né? Vou fazer mais. Mais um nozinho. Ó, meu Deus, ó o que eu fiz. Deixa eu ver se a pérola não vai passar aqui. Passa apenas dois. Ó, fiz o nozinho. Vou cortar aqui. Vou passar aqui um pouquinho de cola. E eu passei um pouquinho. Passei muita cola. Era pra passar só um pouquinho. Olha só, o chaveirinho está pronto. Deixa eu só colar aqui. Mas eu achei que ficou lindo. Eu fiz um outro, ó. Só que esse aqui eu vou ensinar pra vocês. Que eu fiz com... Diferente. É um formato diferente. Vou ensinar daqui a pouco, então. A nossa aula de hoje foi só esse daqui. Eu espero que vocês tenham gostado, ter entendido. Um beijão a todos. E até a próxima aula. E até a próxima aula.